A Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Só em casa cada um de nós tem uma mulher e dez filhos Mas de vez em quando nós gostamos de fazer a serenata pra nossa namorada A Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Foi só nós acabar de cantar, chegou o guarda e falou Vocês estão presos Eu falei presos por que seu guarda? Vocês não vê que é proibido fazer a serenata, senhor? Seu guarda, nós não estamos fazendo a serenata, nós estamos aí cantando Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Mas o guarda não quis saber de conversa, nós fomos de braço dado com o guarda Mas nós não esquecia da Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Quando nós chegamos na delegacia, que o delegado viu todo mundo de viola na mão Falou, já sei, foram presos por que estavam fazendo a serenata, não é? Falei que nada, seu doutor, nós estávamos aí cantando A Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir O delegado não quis saber de mais nada Ô carcereiro, põe essa estrela na cadeia junto com essa tarde Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Nós passamos a noite inteirinha no Chilindroma, um gosto que nós tivemos Ensinamos todos pra eles cantar Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir No outro dia de minhão, o delegado chamou lá em cima Eu falei, o que que é, seu doutor? Ele falou, ô, mas essa noite vocês três encheram com essa tarde Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Vocês vão embora, hein? Mas não me apareça mais aqui na delegacia Cantando essa tarde Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Nem meu escrivão não escreve mais nada Eu mando ele bater um processo, ele começa a escrever Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Quando nós íamos saindo da cadeia, o sentinela falou Mineirinho, vem cá Sabe que até eu aprendi a cantar Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Na rua nós encontramos o Zé Russo e ele perguntou Onde vocês dormiram essa noite? Eu falei nós, nós dormimos aí com a Catarina Vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir Quando nós chegamos em casa com a nossa mulher Viu todo mundo de viola na mão Passaram a mão num cavassoura Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir A lua tá tão clara, eu tô aqui A lua tá tão clara, eu tô aqui